Fala galera, beleza? Aqui tá fazendo o meu Crash Bandicoot, esse episódio Cernas das Contas, pra um novo vídeo, eu vou começar na Crash, que o jogo é Crash, tem a fazer do Crash, legal, então bora, eu não me lembro que eu ganhei gente, eu acho que foi o pulo duplo, deixa eu ver, não, bora, quase que eu vou, e morreu, eu tô andando em cima das caixas, assim, quebradas, não sei nem como é que eu fiz isso, se foi um bug, eu acho que foi um bug, não sei, morreu a foquinha, morreu, eu sou muito bobo, vou passar essa parte aqui, gente, passei aquela droga daquela parte, só ficava morrendo agora, vamos partir do urso, e aí 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 um laco-laco pra me ajudar percebi, eu não percebi que tem um bichinho ali acho que tá por isso que eu sou forte finalmente consegui passar essa droga e morreu e morreu e morreu de novo e aí 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 E aí